Fala aí galera, boa tudo beleza? Aqui é o Humrock fazendo mais vídeo pra vocês, e pessoal, as coisas estão animadas ali fora, né? E vamos pra mais um e o último episódio da nossa série de Valheim, pessoal. Muito obrigado por vocês que estão acompanhando e bora lá! Tamo nós aqui, mais um dia, vários e vários dólares e finalizando aqui já o que eu preciso pegar pra gente poder chamar o último chefe e eu queria dividir o negócio aqui com vocês. De repente vocês que querem construir castelas, aquela coisa toda, que eu até planejava fazer aqui, mas acabou que, né? Enfim. Aí é só quebrar essas pedras grandes aqui, tá galera? Você quebra aqui e, nossa, mas é muita pedra que você pega, tá? Então é o seguinte, faltavam dois totemzinhos, eu já peguei aqui. Vamos partir lá pro lugar que desperta o chefe, mas antes disso, vou mostrar uma coisinha pra vocês. Esse totem, galera, eu peguei um naquela cidade lá e um aqui dentro, tá? Sempre que vocês verem essas casinhas aqui também, procurem, porque normalmente tem esses totemzinhos também, tá? Será que a arminha é boa? Ah, é meio difícil saber. Ai, ela é ruim, ela é lenta! Pois é, mas é fazer o que, né, mano? Aqui, ó. Aí o totem aí, ó, viu? E pra chamar o boss é logo ali, ó. O negócio com o chefe vai ser o seguinte, poção de resistência a fogo, poção que dá mais, como é que é o nome? Estamina pra gente, caso precise. Vou me alimentar com o que já tá ali, carne de lox, comida de serpente e coisa de sangue. Eu vou fazer, em algum canto, um barraco com um portal, caso eu dê alguma emergência. E vou também usar a espada, porque eu vi que o chefe tem muitas resistências. Uma delas é perfuração, ou seja, arco é extremamente infeliz com ele. Embora ele tome dano de... Reza lenda que a flecha de gelo causou algum dano nele, bacaninha e tal, né? Várias imunidades. E o que vai ajudar a matar ele vai ser o dano de espírito, tá? É a fraqueza dele, que causa bastante dano, é o espírito. O espírito temos de quê? O espírito temos da faca de prata, né? A espada de prata e aquele porretinho que a gente tava. Só que o porretinho, quando a gente chupa ele mesmo ao máximo, o espírito continua de dano 20. Ele não sobe disso. Mas a espada de prata, sim, vai até 45, se eu não me engano. Então, eu acredito eu que vá tirar mais dano. Então, eu vou simplesmente partir pra cima dele, igual um tarado, detonando ele o máximo possível. Quando eu tiver sem estamina, eu me escondo atrás de uma pedra dessa ou dou a volta aqui, não sei. E vamos ver o que dá, cara. Vamos ver o que dá. Bem, galerinha, é o seguinte, então. Tô aqui com a minha cevada e a minha nuvinesa para a gente fazer nossa poção de resistência ao fogo, né? Porque a gente tinha a poção de resistência ao frio. E agora vamos fazer a poção de resistência ao fogo. E nisso, eu vou botar aqui fermentando. Eu botei uma aqui fermentando, na verdade. De muito saudável aqui. E vou botar agora essa outra aqui. E vou fazer uma de resistência. Se bem que eu acho que de estamina, eu acho que eu tenho aqui, cara. Deixa eu ver. Talvez não precise. Tá, vou ter que fazer, sim, vigor, né? Porque eu tenho uma só. Vou ter que fazer mais. Aí, ó, pra gente aí, ó. Vida ao longo do tempo. Restaura a vida. Mas, Juan, como é que você fez essa poção aí, velho? Conta pra gente aí. Vou contar, pô. É assim, ó. Hidromel base muito saudável. 10 de mel, bolsa de sangue, framboesa e o dente de leão. Lembra do dente de leão? Tão desprezado que a gente lota o inventário dessa porcaria e normalmente se desfaz. Então, tá prontinho aí. Bonitinho de comer um desse aqui que eu tô... Né? Então, é o que vamos ter, cara. Poção de HP pra restaurar a vida. Acredito que essa aqui vai ser suficiente. Vou fazer resistência a fogo que eu vou usar e basicamente... Acho que só vou usar uma. Eu vou combar, galera, com massa óssea, resistência a fogo, a espada de prata. Vou partir pra cima dele. Se é a de prata não der jeito, eu vou mudar pro nosso Gea Dart aqui, né? E tentar me proteger nele ali. Eu vou levar isso aqui e vou deixar lá no outro cafofinho que eu fiz. Eu já fiz um cafofinho aqui. Já tá tudo mais ou menos arrumado. Cadê? O portal tá aqui, ó. Chamado Yagi, que é o nome do chefe aí. E vamos pra ele logo após fazer nossa poçãozinha de fogo, né? A gente vai pra lá e vamos fazer o que tem que ser feito. Mas antes, vamos fazer a nossa espada de prata aqui, cara. Bem, galera, tá aqui pra gente fazer a nossa espada de prata. Eu vou mostrar só fazendo a primeira. Não vou mostrar fazendo os upgrades, né? E tal. Pra variar a gente se ferrando com o peso aqui, né? Porque o jogo tem que ser assim, desproporcional. Nem tirar os equipamentos, porque saber que a soma do peso já ia passar tudo. Então pra quê, né? Vamos fazer a prata aqui. Galera, eu abri um parênteses aqui com vocês rapidinho enquanto eu tô fazendo isso. É muito complicado pra um pai trabalhar ou se concentrar em fazer um vídeo ou alguma coisa com seu filhinho pequeno, gritando pai, porque ele tá querendo tá com você, ver um desenho ou brincar, alguma coisa assim. A avó tá cuidando dele agora, pra que eu possa tá aqui fazendo o trabalho com vocês. Porque muitas vezes eu deixei de gravar e fazer várias coisas, tá vendo? A avó tá falando com ele ali. Deixei de gravar e fazer muitas coisas porque eu justo tava com ele, por não aguentar. Só que, gente, se eu não fizer isso, eu não trabalho. Eu tenho que trabalhar, né? Não tem jeito. Vocês se reparam aqui que ela já tem 30 de espírito. E tem um danozinho bom também. Então ela upada, com certeza, deve dar um prejuízo aí, né? Tá vendo? Exagerada pra upar também, mas vamos lá, vamos upar. Já volto aí quando eu tiver com ela upada, beleza? Enquanto eu tenho que esperar fazer aqui, que tal uma musiquinha pra vocês? Tchau. 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 E demora, hein? É, galera. Depois de uma longa espera, finalmente consegui extrair ali mais um bumbi. Se eu já tava no pausa aqui, eu não consegui mostrar pra vocês que eu peguei esse aqui. E esse daqui foi posto o último deles. Ou seja, se esse aqui tá pronto, esse aqui também tá. Aí, viu? Que é a nossa poção de resistência ao fogo. Travou, cruzes. Então, beleza. Poção de resistência ao fogo pronto. Vai durar aí um belo tempo. Nossa poção de HP, poção de estamina e a de resistência aqui. Tá tudo pronto, né? A faca aqui, como eu mostrei pra vocês aqui, levou um tempo, mas já upei já tá. Ó, 45 de espírito. Eu acho que vai dar um bom efeito. Se não der, a gente muda pra cá. Não tem porquê, né? Já que é 20 de espírito. Detalhe, a última upgrade aqui foram 60 barras de prata. Eu pergunto, galera aí que tá fazendo um jogo aí de, sei lá, pra que isso tudo? Vamos maneirar aí. Vamos dar um review aí, né? Que tá meio complicado. Sem mais delongas, bora lá pro chefe. Bem, galera, é o seguinte. Tô aqui no Cafofim improvisado. E vou deixar aqui um set antigo pra gente. Uma poção de resistência, fogo, né? E comida. Caso a gente morra, né? Que eu já vou setar o ponte aqui, ó. Pra que a gente consiga, né? Simplesmente voltar aqui. Olha que bosta que eu fiz aqui, ó. Só pra poder fazer a porta grande, mano. Olha que mene, mano. Mas tá funcional, né? Vamos voltar pra casa pra gente pegar o bônus de time máximo. Que a gente começa a luta, vai. Galerinha, eu voltei aqui. É o seguinte. Com os alimentos que eu tenho ali, a gente fica com 240 de vida, cara. Eu podia esperar ali começar a sentir fome pra eu poder usar. Mas... Eu estou cansado de esperar. Então vou logo pro que interessa. Tamo aqui pra nossa poção de cura. A mosquitinha aí. From Hell, I've Inisho Saka. E vamos lá. Vamos ver o que que dá. Chega de esperar. Engraçado que nem o lugarzinho com a plaquetinha pra indicar onde o boss tá, a gente achou, né? Muito louco. Pera aí que eu acho que eu ouvi um barulhinho. Eu vou dar uma rodada rápida aqui pra me livrar dos inimigos ao redor e já volto aí. É porque assim, galera. Parece bobeira. Mas se vier bicho junto com o chefe, vai ter um monte de gente pra eu bater. E aí vai ter que ser mais ou menos assim, ó. É, eu me livrei dos inimigos que estavam aqui ao redor. Mas, ó, saco aí chovendo aí, ó. Usei uma poção sem querer de estamina. É, cara. Eu vou esperar. Eu vou esperar ver se para de chover, né, mano? Pô, que sacanagem. O jogo não quer te fazer esperar. É um saco, mano. Vou esperar. Tá tudo pronto ali. Eu vou esperar a chuva acabar. Depois eu volto. E aí, galera. Voltei aqui e dormi, né? Que aí passou a chuva. O HP tá caindo demais, cara. Tá caindo demais. Ele tá pra encher. Pedir pra encher a qualquer momento aqui. Vou aguardar um pouquinho pra quando a comida piscar pedindo. Que aí eu vou usar. Uma coisa que eles poderiam colocar seria um timerzinho aqui, né? Indicando o tempo que falta pra comida começar, né? De duração. Acho que seria interessante. Deve ter mod já que faz isso, né? Tem mod que faz tudo já, praticamente. Aí, galera. Começou a piscar. E vambora, então. É o momento. Tudo que eu preciso. Olha aí. HPzão. Agora vamos esperar encher, né? A gente oferecer o nosso sacrifício. Aliás, esperar encher nada. Vamos... Dar um burst aqui. Aliás, sem necessidade, né? Acabei de fazer merda aqui. Agora eu vou ficar dois minutos sem poder usar a minha poção. Parabéns, gênio. É o que há, mano. Tô nem aí. Bora. Lembrar de usar o nosso coisa. Lembrar de usar o nosso coisa. Opa, pera aí, ó. Isso. Poção de resistência ao fogo. Dez minutos. Beleza. E... Cadê o... Isso. Claro que tem aquela música foda, né? Como sempre. Cara, a HP tá saindo bem dele. E de mim também, né? Vamos ver com o Geadart agora. Vamos ver com o Geadart agora. Esperar alguma coisa encher agora. Esperar encher nada, né? Cara, acho que a do Espírito foi bem, hein? Vamos colar nele que eu acho que é a melhor estratégia mesmo. Ele podia descer dali, né? Nossa, mano. Acertei a pedra, velho. Cara, sai daí, mano. Sai de cima da pedra, seu bosta. Vamos trazer ele pra cá. Deixa eu tentar dar um dano nele aqui. É, ele... Ele não tá sentindo nada, né, mano? Essa poção de HP já... Caraca, mano. Sai daí, cara. Ele vai ficar no altar mesmo? Pô, cara. Sai do altar, velho. Tá bom. Quer apanhar aqui, vamos apanhar aqui, mano. É, vou tentar o Geadart mesmo. Tá vendo? Ele tá no altar, cara. Ele não toma dano. Nossa, na hora que eu ia bater nele... 108 de dano. É, esperar o... Cara, a gente tá pegando fogo, mas a poção de fogo segura. Cara, eu acho que ele tá meio bugado ali, mano. Não é possível. Vamos lá. Bater no Rabicó dele. Eu vou tentar a do Espinho também. Será que o Espinho tira alguma coisa dele? O HP já tá na metade. Sei lá, né. De repente a gente consegue, né. É o 7. Vamos lá. Não. Tá tirando nada. Esse aqui tá tirando mais. Na verdade, a que mais tirou foi a espada, né. Pelo que eu vi ali, né. Aí, ó. 5 poçãozinha pra gente aí. Esse... Esse chefe... A gente tá mais ou menos lidando com ele como o Dark Souls, né, mano. Tipo assim, tu cola no chefe... E o dane-se, ó. É, a espada de prata tá tirando bem dano. O doído é upar a espada, né. Mas vamos lá. Cara, sei lá onde eu tô no chefe, mano. Mas vou batendo. Espera a coisa encher. Caramba. Por enquanto, o HP tá de boa, né. Eles devem dar um rework nesse chefe, mano. Não é possível. Viu, a poção de fogo aqui é essencial. Tu sai do ataque do braço dele. Arregaça. Pronto. Pronto. Morto aí. Easy luck, Sandemone. Eu acho que foi o chefe mais fácil, cara. Que a gente já, né. O troféu dele. Itens que a gente, por enquanto, não tem uso. E vambora. Tá vendo, pessoal? Diferente de todos os outros chefes, né. Que a gente tem que... A gente já vê... Diferente de todos os chefes não, né. Porque a gente pode lutar com todos os chefes ali na proximidade batendo, né. Bem, galera. Tá aí. Troféuzão. Tá vendo? Tá até em inglês ali. Não foi traduzido, né. Ainda. E todas as estratégias, tudo que a gente usou, na verdade, não foi tão assim, né. O essencial, então, e válido foi. A espada de prata funciona, funciona. Mas usa muito o recurso. Eu acho que você pode usar o Gea d'Arte mesmo. Porque ele não só tem o espírito ali, que vai dar o dano nele também, mas como ele também tem o gelo. Então, entre upar os dois, se você quiser escolher, eu recomendaria pra você o Gea d'Arte. Beleza? Agora, vamos pra casa pra gente botar esse troço a cabeça lá e encerrar a nossa saga. Olha ali, galera. Olha ali onde tudo começou, pessoal. Eu tô correndo aqui, né, pra gente chegar lá. Uma poçãozinha logo aí. Por que não? Caraca, eu não sei contar vocês, mas parece que foi ontem, né, cara, que eu comecei a série aí. E, por sinal, muito obrigado a todos pelo apoio, tá. Eu recebi muitas, mas muitas mensagens. Muita gente falando assim. Cara, muito obrigado. Eu tava super perdido no jogo e seus vídeos que me ajudaram. E, pô, brigadão mesmo aí, ó. A casinha aí, ó. Onde tudo começou, cara. Agora a gente vem aqui super ultra forte, né. Que daqui tá pertinho das pedras, né. Você até posta um portal aqui, mas, nossa. Daqui até a casa ali é tão perto, né. E vamos encerrar aqui, galera. Vamos encerrar aqui a nossa saga. Todos os chefes mortos. Agradeço muito a vocês por tudo. Acoplar item. Eita, pô. Agora os próximos que a gente sumonar e matar vai ser pra troféu, né. Provavelmente. Aí, ó. Jogo lindo, gostoso. Apesar dos probleminhas de caracas frutinhas que a gente pegou bem no começo, né. Pegar, né. Porque sempre tem pra fazer a poção aí. Mesmo que não jogue mais. Vai que eu acabo de falar isso aqui. Daqui a poucos dias sai uma atualização. Um overtop aí, né. O jogo foi um verdadeiro fenômeno de vendas, né. Como eu já disse em outros episódios, eu acho. Os próprios criadores não esperavam, né. Bateu aí. Hoje dia, 5 do 4 de 2021. Não sei quando você vai estar vendo isso. Mas 6 milhões, assim. Em pouquíssimo tempo, cara. Eu acho que é a união dos elementos, né. De tudo que o jogo trouxe aí. Tudo bem. Aquela coisa, né. É travadão um pouco a jogabilidade. O boneco anda como se estivesse com as nádegas coladas. Mas mesmo assim, o jogo tem muitas coisas boas, né. Oferecer. Porque defeito todo jogo tem, cara. Até o jogo mais maravilhoso do mundo. Ah, não. Esse jogo é o primeiro perfeito. Não. Se eu olhar, eu vou criterizar e vou achar defeito ali. Ou algo que não agrade, né. Que tem esse ponto também. Porque nem tudo é pra todos. Mas, estamos feitos. Acabou. Tudo começou aí, ó. Beleza. E foi feito. Cadê o Corvo agora pra encerrar a história? Não tem, né. Mas, enfim. Esse poder aqui que ele dá. O poder dele. A gente vai ter resistência a todos os elementos, cara. Ou seja, vai enfrentar os chefes. Use esse poder aqui. O Massa Óssea vai dar o bônus pra gente com relação à defesa física. O que é muito bom. Que é o que a gente tá usando aqui, né. Protegeu ali, deu mais defesa. Foi bom. Isso aqui é bom pra quem quer navegar. Por exemplo, vai navegando ali. O vento não ficou de acordo. Você usa. Aí o vento vai ficar a seu favor. Vai ser bem bacaninha ali. Acredito eu, pelo que eu entendi. É assim. E aqui, pra matar boys. Resistência contra gelo. Quarto chefe. Resistência contra fogo. O próprio Yugloth também. E aí, encerra aí. Beleza, pessoal? Olha, muito obrigado a todos. Mais uma vez que estão acompanhando aí, tá. Aqui eu encerro mais uma série. Eu espero que eu possa ter ajudado vocês a dar o caminho, a direção. Como vocês vão jogar ou se virar aí. É de cada um, né. Lembre-se que eu posso somente mostrar a porta. Se vocês vão entrar ou não. E o caminho que vocês vão percorrer é sempre decidido por vocês. Beleza? Muito obrigado a todos. A todos que estão apoiando aí, tá. Os primes lá na roxinha. Membros aqui. Todas as doações. O pessoal que participa todos os dias aí nas lives que estão rolando, né. A partir das 18 horas. Valeu mesmo, pessoal. Fiquem todos com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. E... Fui!